Meus amigos, desde que o Mortal Kombat 11 foi cancelado aí neste ano, vocês já pararam pra poder pensar aí e fazer a lista de vocês De quais personagens o próximo jogo do Mortal Kombat aí não irão aparecer neste jogo Porque eles têm um costume, né, NetherRealm, de botar alguns personagens na geladeira De eles trazerem alguns personagens ali que aparecem uma vez, aí no próximo jogo eles não trazem não Porque é um personagem bônus, aí no próximo eles aparecem novamente Pois é, rapaz, é sobre isso que nós vamos comentar aqui, trazendo os personagens que eu acredito, tá E minha opinião, no caso, que não irão aparecer no próximo jogo do Mortal Kombat Saudações, delícia, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra essa listinha deliciosa aqui E já aproveita pra poder deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da ProPlay Energy E garanta lá o seu energético em pó nesta promoção especial do mês de novembro que eles estão fazendo aí Onde na compra de um energético você ganha mais um E vocês ainda podem aproveitar o cupom de 20% aí de desconto, que é o MEIA LUA20 Então corre lá, acessa e já garanta o seu energético e ganhe mais um aí com essa promoção mais que deliciosa Então vamos lá, meus amigos Pra gente poder começar a conversar um pouco sobre isso daqui Eu até trouxe, cara, o roster aqui pra vocês do Mortal Kombat 11 atual, né, que nós temos aqui Peguei uma imagem do Google mesmo aqui em alta qualidade pra trazer pra vocês Eu acho que nem precisa comentar que os personagens convidados que aparecem nesse roster aí Eles não irão voltar A cada jogo eles vão trocando convidados ali pra poder dar a oportunidade de trazer alguns outros que eles querem muito Eles trazem temas diferentes também com base nos convidados deste jogo e tudo mais Então os personagens convidados do MK11 já estão mais que descartados aí do Mortal Kombat 12 Mas o primeiro que eu preciso comentar aqui com vocês, que eu acho que não volta no próximo jogo É o nosso querido Shao Kahn, que tá aparecendo ali em cima pra vocês Inclusive é o que tá apagadinho, porque o jogo desse cara aqui não deve ter o Shao Kahn Que na verdade foi apresentado como um conteúdo bônus aí E eu acabei de responder o porquê eu acredito que o nosso querido Shao Kahn não vai voltar no Mortal Kombat 12 Justamente por isso, porque ele veio como um personagem bônus dentro do jogo ali, conteúdo de pré-venda A mesma coisa aconteceu com o Goro no Mortal Kombat X Vocês lembram que o personagem veio como jogável, que foi muito da hora e tudo E aí eles não trouxeram ele no Mortal Kombat 11 e colocaram o Shao Kahn como um personagem de pré-order Então, eu acredito que no Mortal Kombat 12 eles devem pegar um outro personagem aí pra poder colocar como um bônus de pré-venda pra galera Então é por isso que eu acredito que o Shao Kahn não deva aparecer como um personagem jogável Pode ser que ele apareça na campanha pra poder fazer as falcatruz ali que a gente conhece muito bem Mas eu não acho que ele vá aparecer como um personagem jogável Sendo ele um dos bosses do game, vamos dizer assim Por mais que ele tenha tido um papel mais secundário no Mortal Kombat 11 E o próximo que eu tenho que comentar aqui, meus amigos Voltando pro nosso querido roster pra gente poder dar uma olhadinha Eu acho mais um personagem que não volta no Mortal Kombat 12 É a nossa querida Cetrion E não é por conta do gameplay quebrado que eles deixaram aí da personagem e tudo mais Ela ser uma das mais apelonas do jogo hoje Aparecer pra caramba em campeonato, a galera fica bolada aí quando ela aparece demais assim, entendeu? Eles não variam tantos personagens Mas fazer o que, né? É culpa da Netherrealm que deixou a personagem dessa maneira Falando em termos de história aqui também da personagem Eu acho que ela já cumpriu o seu papel, entendeu? Ela acaba indo pra vala ali no final da campanha Porque ela é absorvida pela crônica no Mortal Kombat 11 e tudo Então assim, ela tem mais um papel de ser uma ameaça ali pra galera E depois servir de uma maneira que ela supra ali as necessidades da crônica no fim dessa campanha Então eu acho que por conta disso, entendeu? A não ser que eles façam uma bagunça temporal muito grande nesse reboot que eles devem fazer Não sabemos ainda de que forma isso vai acontecer Ela apareça Mas eu acredito que eles devem colocar a Cetrion sim na geladeira E ela não vai aparecer no próximo jogo E aí o próximo personagem que eu tenho que comentar aqui pra vocês Voltando aqui no roster, ó É a nossa querida Frost Que tá aqui na parte de cima, entendeu? Bem do ladinho aí do Shao Kahn E eu acredito também que ela não deve voltar Eles devem colocá-la na geladeira Pra poder trazer no futuro aí apenas Porque ela não teve um papel assim de grande destaque Vamos dizer na campanha, entendeu? E o gameplay dela, apesar de divertido Ela não foi uma personagem que, pelo menos eu Que joguei bastante aí o Mortal Kombat 11 Principalmente no online Não vi aparecendo tanto É uma personagem da hora pra caramba Em termos de design, gameplay e tudo? Ela é, hein? Mas eu acho que ela se encaixa no perfil de uma personagem Que a Netherrealm pega ali pra poder colocar na geladeira E aproveitá-la só em um outro jogo futuro aí Colocando um background, alguma coisa pra ela também relacionada à história Agora, mais um personagem aqui Voltando pro nosso querido roster Que pra mim não deve voltar, cara No próximo jogo aí também É o nosso querido Collector Pois é, rapaz O Collector que tá aqui embaixo Logo do ladinho aí da Sindel Ele apareceu de uma forma ali na história Mostrando ser um cobrador do Shao Kahn Uma parada assim de uma raça diferente Tudo uma coisa que a gente ainda não tinha visto Mas é um personagem que em termos de história assim Também não acrescenta tanto E em termos de gameplay Ele é até divertido, cara Eu cheguei a jogar um pouco com ele Apesar dele não fazer tanto o meu estilo Mas ele é um personagem chato de se enfrentar Principalmente quando a pessoa manja de jogar com ele Mas dentre todos os que apareceram Que eu acredito que eles podem aproveitar pro Mortal Kombat 12 Ele foi um dos menos populares aí, cara Pelo menos na minha opinião E nesse tempo todo que eu joguei o Mortal Kombat 11 aí Teve uma época que apareciam mais Collectors Na Combat League, essas coisas assim Mas de uns tempos pra cá eu quase não tenho visto Então eu acho que o Collector vai ser mais um personagem Que eles vão colocar na geladeira aí Pra poder aproveitar o slot dele para outros personagens também E agora, meus amigos Vamos falar aqui do Quarteto Mirim Que começou lá no Mortal Kombat X Que é Takeda, Kung Jin, Cassie Cage e Jack Briggs A gente ainda não sabe, como eu disse aqui no vídeo Como é que eles vão fazer no Mortal Kombat 12 O Ed Boon falou que essa linha temporal acabou E eles devem seguir um outro rumo aí na história A partir do próximo jogo Mas a forma como eles vão conduzir esse enredo aí Ainda continua no mistério E nós só vamos saber disso, cara Quando o próximo jogo for anunciado de fato Daqui uns 2, 3 anos, não sei A não ser que o Mortal Kombat 12 venha agora Embora eu acredite que não Que seja o Injustice 3 mesmo aí Alguma coisa do gênero Mas se eles levarem pra esse lado ali Por exemplo Onde o Liu Kang vai lá pro passado Pra poder trocar uma ideia com o Great Kung Lao A não ser que ele faça uma bagunça temporal muito grande Que o tempo presente ali Que a gente viu no Mortal Kombat 11 Se junte com esse passado Que ele tá criando ali de alguma forma Eu não vejo alguma maneira De eles trazerem esses 4 personagens aí Porque os pais deles estarão bem mais novos Entendeu? Então pra mim O futuro desses 4 ainda está bem certo A gente vai ter que esperar Poder ver mesmo o que eles vão fazer E aí, cara O próximo personagem que eu preciso comentar com vocês aqui É o nosso querido Noob Saibot Que eles trouxeram no Mortal Kombat 9 Colocaram ele na geladeira no Mortal Kombat X E trouxeram novamente como personagem jogável aí No Mortal Kombat 11 E por que eu tô trazendo o Noob Saibot aqui, cara? Porque é um personagem tão foda É um dos ninjas mais daoras do jogo e tudo Simplesmente porque, meus amigos Pela falta de aproveitamento dele Dentro da história do Mortal Kombat 11 Eu não vejo como eles podem utilizá-lo melhor Num próximo jogo aí Porque, poxa Pra servir de saco de pancada, mano Já tem muito personagem Eles já fazem isso com o Reptile Já fazem isso com o Barak Agora estão fazendo isso com o Noob Saibot também, velho Que é um personagem que é extremamente poderoso aí Ele foi o primeiro Sub-Zero e tudo mais Eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito, né? Mas eu acho que por isso Eles podem dar umas férias aí pro Noob no próximo jogo Eu espero que não De verdade Mas tem alguma coisa que me diz isso E aí talvez eles tragam um personagem num próximo jogo Deixa aqui embaixo suas opiniões, galera Sobre o Noob Saibot principalmente O que vocês pensam a respeito disso? E aí falando de uma forma geral aqui, né, cara Esses foram os que eu separei assim Que o meu instinto diz Que eles podem ser colocados na geladeira Esses que eu acabei de citar Mas tem outros aqui Que tem esse histórico De serem colocados na geladeira também Que eu vou comentar com vocês rapidinho Que é a Shiva A Jade A Scarlet E o próprio Fujin O Fujin, mano Poxa O cara tava sumido Desde o Mortal Kombat Armageddon, entendeu? E aí eles colocaram ele agora Com o gameplay totalmente refeito e tal Como um personagem jogável No Mortal Kombat 11 E DLC ainda Eu espero que eles aproveitem o Fujin No próximo Mortal Kombat E ele já venha no roster base também Como um personagem jogável Porque eu achei o estilo de gameplay Do personagem bem da hora assim E em termos de personalidade Na campanha do Aftermath Ficou bem bacana também, mano Espero que eles não coloquem ele na geladeira Embora alguma coisa me diga Que pode ser que ele não volte, entendeu? Agora, a Scarlet Ela é uma personagem Que veio no Mortal Kombat 9 Foi pra geladeira no X E voltou no X Pode ser que eles a coloquem de novo Mesma coisa com a Shiva E mesma coisa com a Jade Saca? Eles podem fazer isso também Com essas duas personagens Os outros personagens do roster aqui Obviamente Os clássicos ali do Mortal Kombat 1 Até mesmo alguns do Mortal Kombat 2 E isso inclui a própria Milena, entendeu? Eu acho que eles devem trazer sim No roster base Do próximo jogo de Mortal Kombat Que eles foram lançar aí pra nós Principalmente a parte da Milena ali Que os fãs pediram pra caramba E eles acabaram trazendo ela Às pressas no último pack aí do jogo E aí eu acho que eles devem retornar Com ela sim Já no roster base Eu acho, né? Pode ser que eles nos surpreendam aí E ela não vem, meus amigos Uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui Que eu espero demais, mano Que ele venha no roster base também Direto É o Nightwolf, entendeu? Porque ele também Esteve no Mortal Kombat 9 Ficou na geladeira no X E aí eles trouxeram O nosso querido índio velho De volta no 11, entendeu? Tem vários personagens Que se encaixam nessa categoria Entendeu? Mas eu trouxe aqui Alguns dos principais Que o meu instinto Diz que eles devem colocar Na geladeira E obviamente agora Eu quero saber de você aí Querido inscrito Que tá assistindo O que vocês acham Dessa lista que eu trouxe Agora é o momento Que vocês precisam colocar Aqui embaixo Quem vocês acham Além desses que eu citei também, né? Que irão pra geladeira ali No estoque de personagens Do Netherrealm No próximo jogo aí do Mortal Kombat Vocês concordam com estes Que eu coloquei aqui no vídeo também? Deixem aqui embaixo as opiniões Eu vou adorar ver De cada um de vocês E não se esqueçam De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ver a notificação Nos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí E até mais E rumos, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma